Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Tá só ruim Então, vamos falar lá, Lu Não tá ali, não tá ali É a minha filha, é a minha filha É a minha filha, é a minha filha É o seu joelhinho Pedra, papel, tesoura Não pare, não pare a gulha Não, tá pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ah! Pedra, papel, tesoura Você tá complicando Pedra, papel, tesoura 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 Só que falta Pedra, papel, tesoura Ah! Tá corta o bigode Pedra, papel, tesoura Ok! Ah! Ah! Ha! Ah! Ah, ah! Manch! Eu perdi! Como eu estou! Aqui, olha a câmera ali. Nossa! Eu perdi! Olha quem fez comigo! Eu perdi!